Fala aí, beleza? O que vai acontecer hoje aqui? Eu vou pegar mais uma vez música de ouvido, na verdade solo de ouvido Por que mais uma vez? Porque eu já gravei um vídeo pegando uma música de ouvido Que foi a música do novo CD do Kiko Loureiro, Sertão E o pessoal pediu pra fazer vídeos, fazer mais vídeos do mesmo formato E é isso que eu vou fazer hoje, né? Na verdade, não é uma música de ouvido que eu vou pegar hoje Eu vou pegar um solo de ouvido E esse solo é da música Nightmare, do Avenged Sevenfold Por que eu escolhi esse solo? Porque eu corro, toda semana eu corro ali, duas a três vezes E tem essa música na minha playlist E toda vez que eu escuto ela, eu penso, pô, que solo legal Talvez eu grave um cover desse solo Então eu vou aproveitar a oportunidade pra pegar esse solo agora de ouvido E mostrar o processo pra vocês, beleza? Eu tô gravando aqui com minha webcam Porque a bateria da minha câmera descarregou Então eu não tenho tempo pra carregar e gravar Correria do dia a dia, né? Então vai com a webcam mesmo, dá pra assistir do mesmo jeito Beleza? Tô com a música aqui no Reaper O processo é o mesmo que eu mostrei da outra vez E vamos lá Vou começar Pegando o tom do solo, né? Pra ter um guia ali, pra ter um chão Vamos lá Então é basicamente isso aqui, né? Seria tipo um refrigio, né? Alguma coisa assim Eu acho que eles estão com outra afinação Porque dá pra escutar que esse Ré tá sendo tocado mais grave, né? Então eu acho que eles estão com outra afinação Mas isso aí não influencia tanto Dá pra pegar a ideia com a afinação padrão Vamos ao solo, né? Beleza Vamos dar uma baixadinha na velocidade Pra entender essa frasezinha, né? Alguma coisa assim Tipo um cromático, né? Aí, isso aqui É isso aí Deixa eu diminuir só um pouquinho Pra eu entender melhor Mas já tô ligado mais ou menos na ideia aqui Não É isso aqui, ó Aí tem uma dobrinha de guitarra aqui Deixa eu entender melhor 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 É até aí, é isso aí, né? Vamos continuar aqui. Mais uma dobra de guitarra, né? Continuando. Vamos pegar essa partezinha aqui, duas guitarras fazendo uma dobra. É, embola um pouquinho. Mas vamos lá. Acho que é isso. Deixa eu ver direitinho isso aqui. Espera aí. É isso aqui. É isso aqui. Ah, tem um finalzinho aqui. Ui, ui. Caralho. Tem mais essas frases. É cheio de cromáticos os caras aqui, né? Tentar entender essa frasezinha aqui. Essa frase tá emboladazinha, bicho. Mas vamos pegar. Porque duas guitarras, né? Uma dobra, às vezes complica pra entender o que uma tá fazendo e a outra tá fazendo. Pessoal, sabe o que eu vou fazer? Pra essas partezinhas que eu tô em dúvida mesmo e eu não quero olhar a tablatura e tal, o que é que eu faço? Eu vou em alguma versão ao vivo deles tocando essa música. Talvez a guitarra esteja mais na cara, esteja mais limpa. E vou escutar pra ver se dá pra pegar esse detalhezinho melhor. É isso que eu vou fazer agora. Eu não vou olhar nada de tablatura, nem ninguém tocando. Eu vou em alguma versão deles ao vivo, show mesmo. E vou pegar o áudio, vou colocar aqui. E vou nessas partes de novo pra ver se elas estão batendo com o que eu tô pensando aqui. Beleza. Eu peguei duas versões ao vivo aqui. Eu peguei a do Live at Pink Pop e a do Rock in Rio de 2013. Vamos naquela partezinha que tava embolando pra ver se tá mais clara aqui. Vamos lá. Ah, aqui tá mais claro, cara. Aqui dá pra escutar com mais clareza o que eles estão fazendo. Deixa eu escutar aqui. É, era isso aí. Era isso aí mesmo. Basicamente era o que eu tava fazendo, né? Sem que eu não tava entendendo. Não dava pra entender direito lá na versão do estúdio. Finalzinho é isso aqui, né? Duas guitarras, né? Mais uma dobra aqui. Duas guitarras, né? Duas guitarras, né? Uma alavanca aí. Solinho chato, entre aspas, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Pra ser bem sincero, essa é a primeira vez que eu pego algum solo do Avenging Sevenfold. E os caras têm uma linguagem própria, né? Essa coisa do cromático e tal. São coisas que eu não tô muito habituado a ver nos solos dos artistas, dos guitarristas que eu curto, que eu costumo pegar. Então, é um pouco estranho de início, mas é a questão da sonoridade, né? O quanto você se acostuma a essa nova linguagem. E o que é que eu faria agora? Se eu for realmente continuar praticando esse solo, eu vou escutar de novo, ver se tem algum detalhezinho diferente que eu peguei aqui. Porque, às vezes, acontece isso. Você pega um solo, pega uma frasezinha, aí quando você escuta de novo, você vê que aquela frasezinha não tá exatamente do mesmo jeito da original. Aí você vai, escuta de novo, pega do jeito certinho e tal. Deixem sugestões aqui de solos, né? Lembrando, pessoal, que eu tô pegando de ouvido mesmo, né? Não tô filando, não tô indo lá na tablatura. Na verdade, eu não pego música mais por tablatura. Então, deixem aí sugestões de solos, que eu vou ver se dá pra gente pegar e fazer um vídeo. É isso, galera. Me sigam aí no Instagram, cara. No Instagram eu sempre posto historinhas, vídeos aqui do meu dia a dia, no estúdio, tocando, gravando. Então, me segue lá, que sempre tem umas coisinhas bacanas pra você curtir lá. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Se inscreve aí no canal, né? Você já sabe, toda semana tem vídeo aqui com conteúdo bem bacana, beleza? Galera, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!